O Divino Rufino também acompanha aí na Academia da Polícia Militar esse momento de muita tristeza, não só para a Polícia Militar de Goiás, mas para toda a sociedade. Quatro policiais morreram em serviço, estavam participando ali de patrulhamento nessa rodovia 364. E o Divino acompanha, Divino, até os corpos, os policiais que serão enterrados no interior, os familiares vieram para a Goiânia, né, para acompanhar esse velório na Academia, né. Muito bom dia para você. Isso mesmo, Aloares, muito bom dia para você e para todos que estão ligados na Record Goiás. Aloares, é a cobertura que a gente não gostaria de fazer, né. O velório, o sepultamento, a morte de quatro heróis da Polícia Militar, quatro heróis do COD. O clima de emoção aqui na Academia de Polícia Militar, no setor leste universitário, é contagiante, Aloares. Muitos policiais chorando as mortes dos companheiros. Muitos policiais, muitos familiares aqui presentes para prestar as últimas homenagens para o subtenente Gleidson Rosalem Abib, para o primeiro sargento Lisiano José Ribeiro Júnior, terceiro sargento Anderson Kimberley Dourado de Queiroz e para o cabo Diego Silva de Freitas. Os quatro que, infelizmente, não sobreviveram a um acidente ontem na BR-364, próximo ao trevo de Caçu, região sudoeste de Goiás. Os corpos chegaram a poucos minutos aqui na Academia de Polícia Militar, foram trazidos nas viaturas do corpo de bombeiros, chegaram, foram recebidos com honras militares e agora os caixões foram levados para dentro do auditório, que não cabe mais gente, Aloares. Muitas pessoas presentes, então, para prestar essas últimas homenagens aqui na Academia de Polícia Militar, no setor leste universitário. Várias autoridades já presentes, o governador Ronaldo Caiado, o vice Daniel Vilela, a caminho aqui da Academia de Polícia, todo mundo reunido, então, para prestar essas homenagens. O governador, que decretou o luto oficial de três dias no Estado, disse que os policiais são verdadeiros guerreiros, que se colocam na linha de frente, que são verdadeiros escudos aí na proteção da sociedade. Então, não é um dia triste apenas para a polícia goiana, mas para toda a sociedade goiana, cidadãos de bem, que podem contar com a Polícia Militar na defesa de suas vidas, de suas propriedades, de suas famílias. A gente vai acompanhando, então, Aloares, vários policiais, várias forças policiais aqui presentes, então, nesta homenagem mais do que merecida ao subtenente Gleidson, que ingressou na Polícia Militar em 2012. Primeiro, o sargento Lisiano Ribeiro, que ingressou em 2008. Terceiro, o sargento Anderson Kimberley, que entrou em 2002, 20 anos já, de Polícia Militar. E o cabo Diego Silva, que entrou em 2016. Vai acontecer agora, então, nesse momento, o velório. E daqui, Aloares, sairão quatro cortejos. São quatro cortejos rumo aos locais de sepultamento. O sargento Ribeiro vai ser sepultado em Turvânia, o subtenente Gleidson em Anápolis, o cabo Freitas Gama, no Distrito Federal, e o sargento Dourado, aqui em Goiânia. A gente continua, então, acompanhando toda a movimentação dos policiais, dos familiares, da imprensa, todo mundo nessa cobertura, que, como eu disse, ninguém gostaria de fazer. Não é isso que a gente gosta de mostrar da polícia, né, Aloares? A gente gosta de mostrar a polícia em ação, combatendo a criminalidade. Infelizmente, esse acidente, ontem à noite, entre essa carreta e a viatura do COD, terminou de forma trágica. Aloares, pode falar. Abra a imagem ao vivo, olha a movimentação, né, são policiais de vários batalhões, a gente vê pessoal do Giro, Choque, Rotam, o policial de patrulhamento aí das ruas e várias viaturas. Então, foram aí, cada caixão, em um caminhão do Corpo de Bombeiros, né, e um outro caminhão ali foi levando as coroas de flores. A todo momento, chegam policiais aí para essa despedida, né, que acabou, né, esse acidente que acabou chocando todo o estado de Goiás. Me dá imagens, inclusive, aí do cortejo, né, lembrando que os corpos foram trazidos lá da região sudoeste de Goiás para uma... Olha o momento, né, aí, certamente um parente, uma parente chegando ali, sendo amparada por duas mulheres nesse velório que acontece na Academia da Polícia Militar do Setor Leste Universitário. Emoção que toma conta, né, de todos aí que estão acompanhando esse momento de muita tristeza. Me dá as imagens que mostram aí o cortejo, né, que saiu ali da Avenida T10, tem uma funerária na Avenida T10, ali próximo ao Parque Vaca Brava. Os corpos foram trazidos da região sudoeste para esta funerária, onde teve ali os preparativos. E aí o momento, né, o momento em que os corpos estavam chegando aí na Academia da Polícia Militar, escoltados pelos policiais do Giro, que é um grupo de elite da Polícia Militar de Goiás, que faz o patrulhamento através de motos. Aí os caminhões, né, o momento em que os caminhões do corpo de bombeiros chegavam aí, é, trazendo os corpos, né, cada corpo aí, é, num caminhão, né, também as coroas de flores que chegaram aí, já muitas pessoas aguardavam aí já desde o início da manhã, porque tinha uma previsão de que os corpos fossem liberados ali por volta de 9 horas da manhã. Acabou sendo liberado por volta de 11 horas, né. Me dá imagens agora do alto da Academia da Polícia Militar, que mostram aí, gente, a movimentação. Isso acabou atraindo, né, muitas pessoas, até porque foi um choque muito grande esse acidente. Olha aí, a academia que fica ali, próxima na sede da Equatorial, antiga CELG, ali, ó, a gente vê essa imagem do alto do drone, lá do esquerdo do vídeo, viaturas de vários batalhões, né, vários grupamentos militares e forças de segurança. Inclusive, a gente também vê, né, policiais rodoviários federais, ali, ó, várias viaturas da Polícia Rodoviária Federal, aí também, Polícia Federal, vários, é, várias companhias da própria PM também, aí, de viaturas que estão no local. Do lado direito, você vê a movimentação. E, Leonardo, pelo que a gente acompanha aqui pelas imagens, é, o local está lotado, né, todos os policiais querendo fazer aí essa despedida aos quatro PMs do COD que morreram nesse grave acidente, né. Me dá o divino, me dá o divino, Rufino, então, divino, a gente percebe que, primeiro, parece que, é, vários colegas e, aos poucos, os familiares vão chegando também, né. Cada vez mais, Oluares, pessoas chegando aqui, então, para prestar essas últimas homenagens. Mais familiares, mais policiais. Nesse momento, a gente observa a chegada do secretário de Segurança Pública, coronel Renato Brum, já está presente, governador Ronaldo Caiado, a caminho, vice Daniel Vilela também. Muitas autoridades, muitos familiares e muitos, muitos policiais, Oluares. Como eu disse, uma cena que chama bastante a atenção, deixa a gente até arrepiado, muitos policiais, homens e mulheres fardados, chorando a morte dos companheiros. Muitas coroas de flores, muitas homenagens também nas redes sociais. É a sociedade goiana mesmo chorando, então, a morte desses quatro policiais do COD que, infelizmente, não resistiram a esse acidente ontem à noite na BR-364, Oluares. Muitas pessoas chegando, então, para acompanhar esse velório que vai durar algumas horas aqui no auditório da Academia de Polícia Militar. E daqui os corpos sairão em cortejos. São quatro cortejos que levarão, inclusive, familiares desses policiais para os respectivos locais de sepultamento. O subtenente Gleidson vai ser sepultado em Anápolis, sargento Ribeiro em Turvânia, Cabo Freitas Gama, Distrito Federal, e o sargento Dourado aqui mesmo em Goiânia. A gente vai acompanhando, então, Oluares, com o passar do tempo, cada vez mais pessoas chegando. Como eu disse, o auditório tem um espaço limitado, muitas pessoas, então, do lado de fora, esperando o momento, uma oportunidade para poder entrar, para poder dar um abraço nos familiares, para poder fazer mesmo a despedida desses companheiros de trabalho, desses amigos. A gente está falando de pessoas que são pais de família, que também têm pais, têm mães, têm amigos. São pessoas que vestem a farda todos os dias para nos proteger, mas também são seres humanos, têm suas relações familiares, e todo mundo muito abalado, muito consternado, então, com esse acidente fatal que resultou nessas quatro mortes, Oluares. A Polícia Civil está investigando a dinâmica do acidente, um acidente envolvendo, então, a viatura do COD e uma carreta. Ontem, na BR-364, próximo ao trevo de Caçu, região sudoeste do estado. Poucas horas antes da chegada, das primeiras informações desse acidente, Oluares, o próprio COD fez uma postagem de uma apreensão grande de cargas de cigarro, 5.500 carteiras de cigarro de contrabando do Paraguai. Teria sido essa, então, a última operação desses policiais militares que, infelizmente, perderam a vida nesse acidente, Oluares.